Napoleão Bonaparte morreu na ilha de Santa Helena em maio de 1821. Era seu desejo ser enterrado às margens do Rio Sena em Paris. O túmulo, um dos monumentos mais visitados, é absurdamente grande. O caixão é feito de pórfiro importado da Rússia. Nas paredes da cripta estão esculpidos os seus feitos, as conquistas, as construções ordenadas por ele como o arco do triunfo. Por sua vez, o túmulo do profeta Maomé se encontra na mesquita do profeta na cidade de Medina, na Arábia Saudita. De acordo com a tradição islâmica, o túmulo em si não é embelezado ou decorado, mas está marcado por uma cúpula verde de madeira, construída pelos turcos otomanos, e isolado por uma malha de ouro e cortinas pretas. Em Paris, há um cemitério que congrega túmulos de pessoas famosas, alguns se sobressaindo pela arquitetura, grandeza, originalidade, atraindo turistas das várias partes do mundo. Pessoas famosas, túmulos grandiosos, peregrinações, visitas turísticas. Recordamos agora de um carpinteiro que teve como primeiros visitantes pastores que guardavam seus rebanhos no campo. Ele viveu entre os homens um pouco mais de três décadas. Ao morrer, foi-lhe emprestado um túmulo, se é que aquilo podia ser chamado de túmulo, jamais utilizado. O seu corpo foi ali depositado às pressas, considerando-se a proximidade do sábado judaico. Guardas armados foram colocados na abertura que foi lacrada com selos oficiais. Na manhã do terceiro dia, a pedra que fechava a entrada foi removida por estranha força. Uma grande luz se fez e nada, além do lençol no qual fora envolvido o corpo, foi encontrado no local. Jamais alguém lhe encontrou o corpo físico, cujo fim se ignora. Senhor da imortalidade, ele somente deixou um túmulo vazio. Nem ossos, nem cinzas. Aquele que ensinara que o Pai deve ser adorado em espírito e verdade, nos deixou um túmulo vazio. Nada físico para ser venerado. Concluindo. Tudo isso para comprovar, uma vez mais, de que a vida verdadeira é do Espírito. Imortal e perene. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia.